Música Música Meu nome é Jéssica Guedes Pereira, eu tenho 23 anos, sou estudante de fisioterapia e moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu sou a idealizadora da campanha Fios de Alegria. O Fios de Alegria é um grupo de amigas que fazem eventos para o corte do cabelo solidário e aí a gente junta esses cabelos e produz perucas para crianças e mulheres com câncer, que são em tratamento no hospital. Meu nome é Laísa Ronconi, tenho 25 anos, sou publicitária e eu sou uma das organizadoras do Fios de Alegria. O Hospital Napoleão Laureano, hospital público, a maioria, grande parte dos pacientes são de outras cidades, são do interior e muitos deles não têm dinheiro nem para bancar o transporte. Então a importância da doação de cabelo, da confecção de perucas, é que de outra maneira esses pacientes não teriam condições de comprá-las. Uma peruca é caro, uma peruca de fio natural é caro. Fizemos agora uma primeira ação que foi segunda-feira, dia 12 de maio, onde reunimos 12 salões, que eles cortaram de 8 às 18 horas da noite, cabelos de várias mulheres que se disponibilizaram aí até lá. Esse cabelo a gente vai reunir e aí a gente, em dia 25 de agosto de 2014, a gente vai fazer o dia da beleza, onde vamos entregar as perucas das pacientes e vamos promover um dia de beleza, onde elas vão se maquiar, vão pintar a unha, vão ter palestras de moda. Então vai ser bem divertido, assim, para aumentar a autoestima das pacientes. Mobilizar as pessoas foi incrivelmente fácil. As pessoas se sentiram tocadas mesmo. Eu acho que você se botar num lugar do outro foi fundamental. E se fosse eu? Então eu acho que isso fez com que as pessoas se mobilizassem bastante, que as mulheres se sentissem tocadas e fossem doar os cabelos. A gente não esperava o número que foi de pessoas. Foram mais de mil pessoas. E aí 12 salões voluntários de João Pessoa estavam cortando gratuitamente, não só aquele cortezinho reto que as pessoas imaginam, mas estavam dando um look novo às doadoras. E aí doavam, a gente separava as mechas por cores. Foi bem divertido. Eu acho que o próprio nome da campanha já diz, né? Fios de alegria. Eu tinha um cabelo grande que vivia preso. Não me trazia tanta alegria, assim. Agora eu vou ter um cabelo menor, mas o que vai para outra pessoa, vai fazer essa pessoa sorrir, vai fazer essa pessoa feliz. Na verdade, eu nunca fui muito adepta a cortar cabelo. Mas assim, eu estou vindo com o maior prazer cortar o cabelo. Eu não estou com ansiedade, não estou com medo, entendeu? Eu estou fazendo isso com prazer. Porque eu acho que é importante, de alguma forma, você ajudar essas pessoas. Eu estou fazendo o que eu amo fazer, né? É o que eu gosto de fazer. O que eu quero para a minha vida é cortar cabelo. E aí, além disso, eu estou contribuindo, não tem coisa mais bacana que isso. Durante essa mobilização, a gente escuta algumas coisas, algumas pessoas que não acham correto, que acham que cabelo é só um detalhe. Mas a maioria, em grande maioria, elas aceitam e acham bonito, parabenizam a gente pelo projeto. A gente só conseguiu isso porque as pessoas se mobilizaram. Sem as doadoras, a gente não seria nada, a gente só seria uma campanha. Sem os salões, a gente não teria nada, porque a gente não teria parceiro para cortar. Se você quer mudar alguma coisa, você tem que mobilizar o ambiente, o meio que você vive, né? Em qualquer, não só na sociedade, mas se você quer mudar a sua empresa, que você trabalha, você tem que mobilizar os seus colegas. Se você quer mudar a sua escola, você tem que mobilizar os professores, a direção. Se você quer mobilizar a sua cidade, você tem que mobilizar as pessoas que moram nela. Então, eu acho que sem a mobilização, sem você contagiar as pessoas por uma causa ou com um objetivo, você não consegue fazer nada. Você quer mudar o mundo, mas você não pode mudar sozinho. Você tem que contar com pessoas que possam fazer isso com você.